Fala aí, cambada de arrombado! Estou indo ao mercado agora e eu não vou sozinho. Quem será a minha companhia? Vamos ao mercado, né, vô? Então. Comprar o quê? Ah, não já. Cocaína! O que a gente vai comprar? Cocaína? É, pode ser. Então tá bom. Você desceu comigo no elevador. Ela quer se matar agora, atravessando a rua. Tá tocando essa merda aí. Deus do céu. O que procuro. Saiu muito solicitado. Deve ser cobrança. Só matou de novo. Tua irmã gêmea ali, vô? Viu? É? Viu? Viu tua irmã gêmea ali na calçada? Ali, ali, ali. Ah, Vita, ali. Olha as compras. Com certeza na farmácia. Mas aí vai operar a catareta do outro olho? Pois é. Tem que operar, porque senão o óculos não resolve. Não tá enxergando porra nenhuma? Não. Eu enxergo, lógico. Eu enxergo isso tudo que tá aqui. Agora, se... Claro, se não enxergasse também, porra. Só coisa gigante, ó. Ônibus, poste, prédio. Pois é, ó. Tem que enxergar. Agora, pra eu ler, o problema é a leitura. Leitura de coisa pequena, né? É, mais ou menos, por exemplo. Aquele, aquele... Aquele painel digital lá, escrito... Eu não consigo. Ponte Rino e Terói, fluxo bom. Tu não consegue? Não. Acho que quando tem déficit, tá bom. Então a coisa tá feia mesmo. Tá feia, graças. Tá feia. Eu não ia operar sem você tá aí. Vai que eu morro. Como é que tu vinha correndo? Com não sei quantas horas de voo. Verdade. Aí, você que é o único que vai manter, eu ia faltar. O único... Eita. Porra. Inclusive, tá perto, entendo. Do jeito que tá tossindo... Pois é. Puta que pariu. Aí, você era o único que ia. Não ia. Eu ia ser enterrada com inteligência. Depois dessa jornada toda. Iam te botar numa cisterna vagabunda lá, sozinha. Sem telespectador nenhum. Depois dessa jornada toda, que não foi mole, Eu ser enterrada com inteligência, é brincadeira. É um castigo total. Agora eu vou marcar outra vez, a oftalmologista. Não mais aquele. Aquele eu já cortei da minha vida. Por quê? Que fez essa. Que é um merda? Não. É porque só visa dinheiro, né? Então é um merda. Só visa dinheiro, é um merda. Mas competências que ele tem. Mas o problema é médico comercial. Só visa a parte comercial. É, aí não tem como mesmo. E detornar. Porque depois que eu ler isso tudo, que eu enxergar os olhos, ninguém vai me pegar. Entendeu? Vai passear todo dia. Ou. Quando você acordar no domingo, eu estarei no carro do São Pedro. Vai estar lá no Jardim Botânico. Não, no carro do São Pedro. Na segunda, eu vou ao chão. Na terça, eu vou andar na praia. E vou fazer assim a minha programação. Tá com o dinheiro mesmo, hein? Apesar de que idoso não paga o ônibus. Não, eu já fiz a minha carteirinha. E tem a carteirinha. Porra, é isso mesmo? Filha da... Porra, viu? Tadinho. Ele tá cheio de pressa, muita coisa, não sei. Tinha que ser essa merda desse quid mesmo, desse carro maldito. Ali o mercado que a gente vai. É, só quando eu... enxergar, aí eu vou resolver comprar um carro pra mim. Vai comprar um carro pra você? É. Compre uma Ram. Ah, sim. Aquela que eu fico no segundo andar. Pra subir, tem que ter uma escadinha. Melhor pegar o carrinho lá em cima mesmo. Ah, lá tem milhões. É. Vem pelas escadas, né? Vamos. Exercitar as panturrilhas. O carrinho daqui é mó engraçado, ó. É largão. Vó, vai na Coca Zero primeiro? Então é lá na direita, né? Lá na frente. Pra variar, eu peguei um carrinho fudido. Tá trepidando. Eu nunca consigo pegar um carrinho decente. É sempre um carrinho fudido. Vai lá no final, vó. Aqui, ó. Lá na frente. Ó, peguei o Monster aqui. A partir de seis unidades... Ó. Uma unidade tá 7,40. A partir de seis unidades, sai 6,99. Então eu peguei aqui. Lembrando que nos Estados Unidos o Monster custa... Bilhões and bilhões... Menos de três dólares. Na maioria dos postes de gasolina. 7-Eleven e etc. Tem que comprar arroz, vó? Ah? Tem? Quando eu te perguntar, você responde, tá? Não faz sinalzinho pra mim, não. Ah, tá bom. Já tá aqui. Tá no final. Dois, dois. Porra, não achei leite desnatado. Só tem integral sem lactose e uns outros lactose e tal, mas... Desnatado não achei, não. Pô, o azeite tá caro pra caralho. Eu peguei esse cocineiro aqui. É gostosinho. O galo tá 5 reais a mais, ó. Paguei 20 naquele. Tem que pegar ketchup, né, vó? Esse molho aí. Tem que pegar ketchup. Caralho, aqui é chico com picles. Engraçado. Bom, eu vou no Heinz tradicional mesmo, que é o que eu gosto. 10,90. Aqui é o mercado atacadista, né, então... Quer comprar? Pra você. Pra mim? Pra mim? Pô, tu vai entregar aos meus fãs que eu como maionese mesmo? Não tem... Não tem a light. Como é que é, rapá? Maionese light? Como que tem, ô, filho da puta? Essa aqui é gostosona. Maionese de ufo. O Thales não gosta de ufo. Só isso aí já vai dar uns 3 mil reais. O quê? Nem não, vó. Nem não, vó. Caralho, a barbeiragem. A barbeiragem. É ali, ó. Não, é aqui, ó. Aqui. Vou pegar. Vou pegar shampoo pra mim, mano. O meu tem que ser anti-caspa, porque eu sou... Zoado. Da cabeça. E como vocês já sabem. Caralho, 19 reais, mano. Vou pegar esse aqui. Eu gosto do que é... Condicionador e shampoo junto. Mas acho que não tem. Caralho, mano. Que bagulho caro. Acabei de chegar dos Estados Unidos, qualquer merda é caro pra caralho, mano. Porra, dá maior diferença nos preços. Fica assustado. Claro, sem converter, né? Porque você não é imbecil de ficar convertendo. Pá de dente. Pá de dente? É. Pô, acho que vou pegar uma. Cuidado aí. Cara, ela faz as curvas com o carrinho. Não tá nem aí se tem gente vindo. Vou levar um... Um antisséptico. Quer um, vó, pra você? Quer ter um. Vai ficar com bafo? Vai ficar falando comigo com bafo? É, mate era curação. Não, mate é... É ali. Quer que pegue um? É. O zero, né? Zero. Zero açúcar, né? Mano, R$6,50 essa merda. Cara, o Brasil tá passando mal mesmo. Não é possível. R$6,50 uma garrafa de... Um litro e meio de mate, cara. Vai tomar num... R$6,50 essa porra. Sabe quanto custa isso nos Estados Unidos? Billions and billions and... É de graça. Vai até dar um depoimento pro meu vídeo no YouTube. É como você se sente em encontrar... Você é o maior ídolo, né, cara? Da sua vida no mercado. Fala logo que o vídeo não é uma hora não, tá? O vídeo é 10 minutos. Que difícil, cara. Não sei. Tá emocionado? Não. Tá aí, peguei esse patinho moído aqui que é bem maneiro. Olha aí. Patinho moído. R$22,97. 500 gramas. É caro, né? Mas fazer o quê? Ah, esse aqui também é legal, ó. É bem mais tranquilo de comer do que aquele frango desfiado tradicional. Esse aqui não enjoa, tá ligado? Aquele é um enjoo rápido. Queria comprar tilapia, man. Pô, o salmão tá um preço legal aqui, ó. 500 gramas, 54. Lá no mercado, perto da minha casa, 500 gramas. Tá 100 reais. Tá o dobro daqui. Bizarro. E não é mercado de rico, não, tá? Mercado normal. Bizarra a diferença. Seguimos tentando achar tilapia. Não consigo achar esse caralho. Cara, olha que bizarro. Filé de tilapia sem pele. Olha o peso do bagulho. 800 gramas. Por que não bota um quilo, né, cara? Tem que ser sem pele mesmo. Agora eu vou levar um só. Tá bom. Vai dar 18 mil reais essas compras aqui. Até o pão de forma tá caro com a caralho. Cara, sem caô. Um pão de forma desse nos Estados Unidos? Quer ver uma parada? Dos Estados Unidos, tu vai no mercado, ou numa padaria, qualquer porra que seja. Aí tu olha aqui. Pô, tô com sede. Vou pegar um Monsterzinho pra tomar pra acordar. Aí tu vai pagar 3 conto do Monster. O que são 3 dólares? Nada. Aqui tu quer pegar um? 7,40. Vou pegar a foto. Um brinde aos preços irresistíveis do Brasil. Hoje eu acordei 8 e meia, que 9 e meia eu dei aula de inglês. Ah, já dei uma aula de inglês hoje. De noite vai ter a segunda, às 8 horas com o Ramon. E se você quer aprender inglês, quer fazer aula particular comigo, me manda uma mensagem lá no Instagram, ou deixa aqui nos comentários mesmo, que a gente combina, tá bom? Valor super acessível. Se você não quiser fazer aula particular, você pode comprar o meu curso na Hotmart, que tá apenas R$99,90, tá bom? Preciso e top. 10 videoaulas super rápidas pra você que quer dar um exercitado no seu inglês e não tem muito tempo, não quer ir pra curso, nem nada do tipo. Né, vó? É, verdade. Esse mercado tem esse bagulho aqui que é muito curioso, tipo, tu tem que vir nessa balança específica do mercado e pesar legumes e verduras. Tu não pesa no caixa lá na hora. Fruta também. Estranha essa merda, eu nunca vi isso. Quem pegou esse chocolate aqui? Eu. Quem é tua dieta? Não é pra mim não, vou dar pra pessoa. Não acreditou, né? Aqui, ó. Se você ia secar? Seiscentos contos. Se não apertar, não vai. Se não apertar, não vai. Seiscentos contos. Foi cento e noventa e cinco. Olha o que deram. Quando você veio sozinha? Veio sozinha. Ó, mas não tinha nada das coisas que eu como. Não acho que vai. Tu deve ter pego um chocolate, goiabada. Caralho, mano, seiscentos contos. Sabe quanto daria isso nos Estados Unidos? Bilhões e bilhões e... Por aí, no máximo. Onde você tá? Bora, vó, força. Porra, essa porra, o miserável. É ali, é ali, é ali. Então não chega. Meu Deus. Se eu fizer duas compras dessas no mês e encher o tanque do meu carro duas vezes, já dá dois mil reais. É ali, só um tecaracatecas, hein? Esse carro tem esse negócio que legal, ó. Aqui você abre só o vidro, não precisa abrir a mala inteira. É mal prático. Às vezes que eu paro o carro de ré perto de um... De uma parede, alguma coisa assim, aí não teria espaço pra abrir a mala inteira, dá pra abrir só o bagulho. Como é a porta aqui, Liza? Não tem uma saneta. Olha como ela se joga, olha como ela se joga. Esqueceu? Esqueceu. Eu quero saber o meu cachê. O cachê pelo vídeo? É. O cachê é o caralho? Estou participando de vários. Vou te dar o percentual da monetização do vídeo. Então pede pras pessoas se inscreverem, curtirem e compartilharem, vai. Pois é. E comentarem, vai. Alô, companheiros. Compartilhe. Companheiros. Companheiros, se inscrevam, compartilhem esse vídeo. Para ajudar o nosso Brasil. Vai, continua, Lula. Continua, pô. Você não ia pedir pra eles se inscreverem, curtirem, compartilharem. Devam, compartilhem. Curtam. Curtam esse vídeo. Comentem. 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 Isso é muito importante. Isso. Pra dar um incentivo. Isso aí. Pra continuar o trabalho. Isso aí. Continuar esse trabalho inútil que eu faço. É. Entreten-se. É o entretenimento. Faz bem o que nós estamos precisando muito ultimamente. É verdade. Distrair. Distrair. A cabeça. O pensamento. Você fez uma boa ressalva. Isso é o que mais precisamos hoje. Problemas e situações difíceis são muitas. Então vamos aproveitar o tempinho. Vai ser minha nova ministra de relações exteriores. É isso aí. Dia bom pra passear segunda-feira. Tempo merda pra caralho. Tempo horrível. Sem sol. Ah, calma aí, porra. Vai se foder também. Deixa eu ir. Calma, calma, calma. A gente tá aqui pra se distrair. Não é pra xingar os rapazes aí. Os companheiros. Os companheiros. Hoje tá pequeno. Ontem tava gigante. Tinha muita onda. Os surfistas tão aproveitando. Surfando nas ondas de cocô da praia. As praias do caralho. Onda de bosta. Aqui sempre é calminho, né? Marra. É. Mas quando tem ressaca, dependendo da ondulação, né? Chega aqui. E do vento. Quebra bastante onda ali. Cadê aqueles jogadores de vôlei? Aquela rapaziada que treina aqui. Cadê eles? Rapaziada não, os companheiros. Companheiros. Eu acho que é mais à noite, né? É. Aqui... De noite tem aula aqui. É. Mas tão buzinando por quê, caralho? Não tão vendo tá parado. Mas hoje os companheiros estão em casa. O tempo tá feio. É. Mas todo mundo sossegado vendo Netflix. Ou trabalhando. Como a gente é vagabundo e não trabalha. Como a gente é youtuber. É isso aí. A gente vai ao mercado segunda-feira, meio dia. Olha que o companheiro caminhando. Tá bem arrumado pra caminhar, né? O velho usa umas roupas muito engraçadas, né? Você arrumou todinha. Tipo, o velho pra caminhar de bermuda, tênis e camisa social. Mas eu conheci uma pessoa jovem que fazia isso. Meu pai. Ele botava a bermuda, uma camisa, tênis, meia, pra caminhar na praia. Relógio. Relógio. Relógio de... Não é relógio... Olex, olex. Não é relógio esportivo, assim. Relógio... Olex. Relógio social. Caralho, mano. Tá difícil, hein? Porra, obrigado. A camisa era daquela marca... Richard's. Richard's. Não, Richard's, não. Richard's. Ah, esse não posso enrolar mesmo. A pronúncia... Não, mas no inglês... Isso, no inglês ficou na... Sabe que é mais fácil pra um paulista falar inglês do que um carioca? Que o sotaque é mais próximo. Porque eles falam... Eles pronunciam R. Tipo, em São Paulo eles falam porta. É. Em inglês, porta, é porta, é door. Então a sonoridade do R... O R é o mesmo. É muito mais próximo de São Paulo do que do Rio. Richard's. Isso. A pronúncia do... O Richard's é com R. É. Então a pronúncia é Richard's. Se fosse Richard's, seria escrito com H. Ah. Entendeu? Porque nos Estados Unidos o H tem som do nosso R. Do nosso R. E o R deles é o R de São Paulo. Mais perto do R de São Paulo. Que é da puta. Não, porra. Esse foi o vídeo de hoje do supermercado com a minha avó, cara. Que doideira. Que vídeo maneiro. Espero que vocês curtam. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixem o curtir. Minhas companheiras, deixem o like. Se inscreve. Curtem. Deixem um comentário. E mandem para os seus amigos. Obrigado por acompanhar esse canal. Que pretende ajudar no desenvolvimento do Brasil. Eu. Así o... Deixem um comentário.